Música Funcionário de uma dessas empresas que oferecem facilidades na liberação de crédito para compra de carros, motos e imóveis, esse jovem revela Estamos diante de um negócio suspeito. Só na empresa que ele trabalha são quase 50 vendedores, todos treinados para atrair os clientes até a sede da empresa. Quem ajuda a convencer o cliente a fechar o contrato é o integrante da equipe mais experiente, chamado de líder. Normalmente, bons de lábia, o líder faz de tudo para não perder negócio. Chega a marcar data para a liberação do financiamento. A primeira abordagem é tentar deixar o cliente o mais tranquilo possível, mostrando para ele que ele tem sim como comprar essa casa, colocando na cabeça dele que, na maioria das vezes, geralmente é o primeiro imóvel do cliente, que ele vai realizar um sonho dele. E, geralmente, quando a conversa começa a fluir, que os líderes começam a ver que o cliente tem realmente interesse, já começa a apresentar para o cliente que é uma casa muito visada, para se o cliente fechar o contrato, falar que aquela casa foi vendida. Ou seja, o vendedor começa a conversa, aí depois vem o líder para reforçar a conversa. Isso, o líder geralmente é responsável por 80% da conversa. Aí o líder faz o quê? Qual é o papel dele? Apresentar para o cliente a modalidade de compra, geralmente não alegando que é consórcio, somente quando o cliente pergunta. Responsáveis por atrair os clientes, os vendedores também estariam sendo enganados pelas empresas. Contratados com a promessa de ganhar salários em torno de R$ 2 mil, mais comissões, os vendedores acabam sendo escravizados. A maioria das empresas não paga os salários combinados, não assina carteira de trabalho e ainda obriga os vendedores a assinar contratos, como esse aqui, de prestação de serviços. E posso falar que são ganhos iniciais a partir de R$ 2 mil. Então, assim, oferece já um salário a partir de R$ 2 mil. O que informam, mas não é isso. No caso, é um regime PJ que a única ajuda que eles têm é do Vale Transporte. Quando chegam na empresa, aí o que eles falam? Qual que é a proposta na empresa? Falam que procuram pessoas que têm o perfil de empresários, empreendedores, porque dentro da empresa eles têm chance de crescimento. Aí pede para a pessoa, a pessoa vai ter que abrir uma empresa porque eles contratam um PJ, que é pessoa jurídica. Exatamente. No começo não exigem tanto, mas após a primeira venda já pedem para o vendedor abrir um MEI ou PJ. Além da suspeita de enganar os clientes, o PROCON estadual e a Polícia Civil suspeitam que os funcionários são treinados para aplicar o golpe do falso financiamento e de fazer promessa de liberação de carta de consórcio contemplada. Os vendedores seriam jovens em busca do primeiro emprego ou de baixa renda, com poucas informações. São jovens que a gente chama em grau de vulnerabilidade. Talvez jovens que não cursaram, não estejam cursando a universidade, mas concluíram o ensino médio. Então a gente percebe ali visualmente que são jovens de origem humilde e que estão buscando ali o seu primeiro trabalho, o seu meio de sustento. A gente nem culpa, obviamente, esses vendedores. Para eles, eles estão fazendo um trabalho para uma empresa. Quando, na verdade, o grande culpado aí, ao nosso ver, é realmente quem alicia e quem treina esses jovens para lesar o consumidor. São treinados, né? Inclusive, em uma delas a gente conseguiu provar isso robustamente, porque nós encontramos, durante o cumprimento do mandato de busca, um caderno explicando ali detalhadamente, na verdade, um manual de como o vendedor abordar o consumidor, né? No caso, a vítima, e como ele enrolar essa pessoa até que ela passe esse valor de entrada. E aí, então, ela se vê no prejuízo, porque não consegue financiar, perde o valor de entrada. E aí é o momento que eles procuram a delegacia do consumidor. O funcionário de uma dessas empresas confirma a suspeita da polícia. O negócio começa através de mentiras. Para atrair os clientes, eles copiam fotos de internet e criam anúncios de veículos e casas que estão à venda. É assim que começa o contato com o cliente. Na captação, nós pegamos fotos da internet, geralmente de página do Instagram, em cidades que não são daqui de Goiás. Postamos em grupos de casas no Facebook ou na OLX, algo assim. E colocamos que a casa fica em tal setor, setor Garavelo, região sul de Goiânia, quando na verdade a casa não existe aqui em Goiânia. Então, na verdade, assim, a postagem, o anúncio já é uma mentira, né? Exatamente. Não existe essa casa aqui em Goiânia. Geralmente, é bem difícil ter um cliente recusado pela análise do documento dele. Para atrair os clientes, os vendedores dessas empresas divulgam anúncios em redes sociais e páginas especializadas na compra e venda na internet. Oferecem financiamentos facilitados, principalmente para a compra de motos, como acontecia com essa empresa que funcionava aqui no setor dos funcionários em Goiânia. A empresa foi interditada pela força-tarefa montada pelo PROCON e Polícia Civil. Só que quando os clientes chegam aqui, descobrem que não tem nada de financiamento e acabam aderindo a um grupo de consórcio. O que chama a atenção dos investigadores é que em várias empresas foram encontrados documentos como esse aqui. Guia Prático de Treinamento Iniciante, onde os vendedores são treinados para abordar o cliente. Esse outro papel aqui é um roteiro que informa como os vendedores devem falar e abordar os clientes interessados na compra de um carro, de uma moto ou até mesmo de um imóvel. Segundo o roteiro apreendido pela polícia, o vendedor deve entrar em contato com pessoas que fizeram comentários nas redes sociais ou demonstraram interesse no negócio. A conversa precisa começar falando o nome do cliente, o vendedor se apresentando e estimulando o cliente a se interessar pelo imóvel ou veículo mostrados nas fotos dos anúncios. Sem saber, o cliente acaba fornecendo informações para os vendedores darem sequência na conversa. Os vendedores precisam oferecer casas em regiões valorizadas de Goiânia. Para gerar interesse dos clientes, os vendedores fazem perguntas como o tipo da casa que deseja, há quanto tempo está procurando o imóvel e até o que o impediu de comprar a casa. No roteiro, tem a observação para o vendedor encaixar as perguntas de acordo com o que o cliente for informando. Assim que o cliente demonstrar interesse no negócio, a conversa vai mudando. O vendedor tem que perguntar se o cliente quer comprar a casa à vista ou parcelado e qual o valor da parcela ele consegue pagar. Como parte da encenação, os vendedores são orientados a dizer que a empresa vai comprar o imóvel que o cliente ficou interessado e vender de forma parcelada para o cliente. Chegam a prometer parcelas fixas. Os vendedores têm vários textos que precisam ser lidos durante a conversa e que precisam convencer o cliente a ir até a sede da empresa. É lá que o negócio pode, ou não, ser fechado. No treinamento, ensinam que a empresa compra o imóvel de maneira à vista e o cliente vai pagar a empresa de forma parcelada, sem taxa de juros, somente a taxa de administração. Então, essa é a primeira abordagem com o cliente? Isso. Mas se o cliente, por exemplo, desconfiar que se trata de um consórcio? Aí a empresa, na abordagem com o cliente dentro da empresa, explica para o cliente que é um consórcio, porém que como a empresa dá um lance e o cliente geralmente tem que dar entrada, é usado o que a empresa dá de lance, mais a entrada do cliente, para facilitar a contemplação. O negócio que promete financiamento facilitado e até agilidade na liberação de carta de consórcio contemplada é tão suspeito que os vendedores, assim que são contratados, precisam assinar um documento como esse aqui. É um termo de confidencialidade e sigilo. O vendedor fica proibido de revelar qualquer informação sobre o funcionamento da empresa. Esse outro documento também chamou a atenção dos fiscais do PROCON e investigadores da polícia. É o contrato a título de experiência. O contrato confirma a informação do vendedor que conversou com nossa equipe. Não existe salário fixo. O consultor de vendas recebe apenas auxílio para transporte no valor de R$ 51,60. E a empresa ainda pode transferir o funcionário de cargo ou função que quiser. Mesmo não recebendo salário, o vendedor tem apenas uma hora de intervalo e precisa trabalhar das 8 da manhã às 6 horas da tarde, de segunda à sexta. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Quem não consegue fechar negócio não tem pagamento no final do mês. Acabam trabalhando de graça para as empresas. Isso solicitavam que nós chegássemos às 8 horas da manhã, saíssemos às 6 da tarde e tinham até ocasiões de ficar depois das 6. A gente trabalhava também aos sábados. Tinha dias até que a empresa pedia para os vendedores virem para limpar a empresa, lavar o andar. Limpar? Até a limpeza? Então, na verdade, as empresas acabam transformando o vendedor num... não faz tudo. Alegavam que era para o próprio desenvolvimento do vendedor como empreendedor futuro. Falando para ele ter noção de como é cuidar de uma empresa, algo relacionado a isso. Ou seja, o vendedor também passava por uma espécie de lavagem cerebral. Na minha visão, sim. Porque tentava incutir na cabeça do vendedor... Jogavam regime CLT ao máximo, falando que pessoas que são CLT, cartas assinadas, não têm mente visionária, não vão chegar a nenhum lugar. E que realmente o lado do empreendedorismo que era o correto. Diante de tantas denúncias contra as empresas que prometem facilidade na liberação de financiamentos, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil intensificou o trabalho. Com base nessas informações, o PROCON e Delegacia do Consumidor estão investigando e interditando as empresas suspeitas. Se trata de um golpe, de uma propaganda enganosa, porque eles não conseguem entregar aquilo que prometem. Com relação ao consórcio, em alguns casos que nós interditamos, a suposta administradora de consórcio estava com a interdição desde setembro de 2022. E haviam sido comercializados contratos agora, recente, em janeiro, fevereiro. O objetivo nosso também, dessas operações, além de conscientizar a população, é informá-los que quem já foi vítima nos procure, para que a gente possa adotar as medidas cabíveis para tentar coibir e reprimir esse tipo de prática. Legenda Adriana Zanotto